Todo homem gostaria de saber quais são as formas da gente prevenir ou evitar um câncer de próstata. Na verdade, a gente não tem uma ferramenta, hoje uma medicação, algum cuidado que a gente faça que previna o câncer de próstata. As medidas que a gente tem que tomar para evitar é evitar um diagnóstico tardio. Então, a melhor prevenção é a consulta com o urologista anual. Daí, todo o paciente vai ser acompanhado pelo seu médico, vai ser feito os exames necessários, vai ser feito a estratificação de risco e, se tiver alguma alteração, vai ser feito um diagnóstico numa fase inicial da doença. Então, o que a gente previne, na verdade, não é o câncer de próstata, e sim o diagnóstico num estágio muito avançado do qual a gente não vai ter como curar esse indivíduo. A prevenção tem que ser de uma doença incurável, porque o câncer de próstata vai ocorrer independente de qualquer ferramenta que a gente possa utilizar para evitar. Então, a gente tem que evitar o diagnóstico tardio da doença. E para isso que se faz o rastreamento ou o preventivo do câncer de próstata. Então, a gente tem que evitar o diagnóstico tardio da doença. E para isso que se faz o rastreamento ou o paciente vai ter como curar esse indivíduo.